Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1903 de hoje, sábado 10 de março de 2012, vamos enquanto as manchetes. Justiça limita o crédito consignado de militares. É real, o príncipe Harry solteiro e a solta no Rio. Esca das outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Sushiko e com algumas notícias do tropeza com o Switch.com.ar. Ah, e hoje tem sido um meio doce a promoção relógio do dia. A última chance é amanhã. Amanhã tem cartela bônus. A prova d'água, 50 metros, um ano de garantia e qualidade mandane. Juntando os seus pagamentos R$ 9,90, você recebeu um kit Mondain Twist mais um pouco de tutorial. Este preço você só encontra no seu jornal do dia. 600 militares de combinações de pontos por kit. Detais nas quais nas 12 e 52 do seu jornal do dia. O locutor Fernando Ribeiro Cabeção, da FNG, adorou os modelos com design exquisito de Reinaldo Lourenço. Que maravilha! É, é o que ele fala, né? Que maravilha! O jornal André Amorim começa. Estas e outras notícias você vai saber do ano mais. O jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o jornal o dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do jornal o dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domínio, o jornal o dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Se ligue na promoção Relógio do Dia, do seu jornal o dia. Você vai levar um kit mundane twist, que vem com relógio e cinco pulseiras coloridas. Com o relógio do dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar 20 selos, mais R$ 9,90. É isso mesmo, são apenas 20 selos, mais R$ 9,90. Promoção Relógio do Dia. Garanta já o seu. Compre o jornal o dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburguê? Quem quer um rareburguê? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barando Correntio. 88. Engenho Novo. Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0.021-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos às dez da manhã. E o e-mail. E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que o reaça o seu daio. Dia segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 que o reaça Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério da Ciença de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AN830 Km. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Ovo e a salsicha Colocar um ovo e uma salsicha dentro do forno. O ovo diz Nossa, como está quente aqui dentro? Imediatamente a salsicha corre para o ouvido do forno e grita Socorro! Tem ovo que fala! As notícias, por favor. Sim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Justiça limita o crédito consignado de militares. Exclusivo. Juíza proíbe que banco faça desconto acima de 30% em contra-cheques de sargento que estava com 70% do soldo comprometido com pagamento de empréstimo. A decisão serve de base para novas ações. Detais na página 22 na coluna Força Militar. Na página 23 na sessão Economia, Coca e Pepsi mudam fórmula para evitar alerta sobre câncer. Nas páginas 50 e 51 na coluna de Léo Dias, Bonovox do YouTube vai fazer show de graça na praia de Copacabana. Na página 47 na coluna de Regina Rito, Brothers, Olham Juntos e Boninho de Bocha. Não tem Deus no DVD. Nas páginas 36 e 37 na sessão Ataque, FIFA cancela a visita ao Brasil e diz que só virá após o encontro com a presidência Dilma. Na página 33 na sessão Ataque, Flamengo. Renato passa hoje por uma cirurgia no coração para corrigir a arritmia. Na página 4 do seu jornal O Dia, é real Príncipe Harry, solteiro e a solta no rio. Herdeiro do trono vem celebrar jubileu da Rainha Elizabeth. Ontem foi a bar, churrascaria e festa. Pastor evangélico pedófilo Kent Craig, fugitivo da justiça dos Estados Unidos. Brasil, Estados Unidos oferecem 15 mil dólares como recompensa para o pastor evangélico Kent Craig. Por mais de 12 anos, ou por mais de 12 anos, Kent Craig foi um fugitivo da justiça dos Estados Unidos. Era um pastor evangélico que em 1998 abusou sexualmente de dois adolescentes. E antes que fosse capturado, ele fugiu para o Brasil quando sua namorada pagou a fiança fixada pelo juiz que o processou. Segundo o site do programa Fantástico da Globo.com Em 2008, ele foi localizado como detetive judicial dos Estados Unidos e descobriu e-mails e a polícia brasileira o encontrou e prendeu, iniciando o processo de extradição que tolamente não prosperou, já que as autoridades dos Estados Unidos não enviaram por duas vezes a documentação necessária. E é por isso que Kent foi liberado pelo governo brasileiro, embora reconheçam que poderia estar fazendo o mesmo aqui. Ou seja, estuprando crianças. Agora os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de até 15 mil dólares e esperam que na terceira tentativa o peguem. De acordo com as notícias, não só nos filmes. Isso acontece na vida real também. Evangelista Waldemar Oliveira, com a Bíblia nas mãos, violava o sobrinho de 5 anos. Oliveira é um evangelista que constantemente insultava seu sobrinho de 5 anos. A mãe do menino, Maria Hernandes, percebeu a situação quando a criança não conseguia mais sentar. Então, o menor disse sobre a sua dor anal. A mãe examinou o menino e houve uma surpresa assustadora. Exames médicos confirmaram o fato. Sinais de ato não natural antigo foram os resultados. Os vizinhos da caixa d'água foram à polícia do bairro e apenas pedem justiça. Isso aí foi num país hispânico, né? Não sei onde foi, mas foi num país hispânico. Creio eu. Sérgio Reis apresenta melhora, mas não tem previsão de alta. Sérgio Reis teve melhores de suas boas. Internado em Belo Horizonte, após ter caído do palco, durante um show no domingo, dia 4, em Três Marias, na região central de Minas Gerais, Sérgio Reis permanece internado sem previsão de alta. No fim da tarde de ontem, sexta-feira, o Hospital Mater Dei emitiu um boletim médico no qual destaca que o sertanejo teve melhora em relação às doenças e ao quadro de distensão abdominal. Seu estado de saúde é estável. O boletim na íntegra diz assim. O cantor Sérgio Reis apresentou nas últimas 24 horas melhora do quadro de distensão abdominal, tendo sido possível, pelo menos por enquanto, a retirada da sonda nasogástrica. Possivelmente, a depender da evolução clínica no dia de hoje, poderemos reiniciar a dieta por via oral. Continua estável do ponto de vista respiratório e circulatório. O mesmo se encontra no apartamento, consciente, bem orientado, respirando bem, apesar da dor, que já apresentou o melhor importante, ainda sem previsão de alta hospitalar. Morre Jimmy Ellis, cantor da banda The Tramps. O cantor tinha 74 anos de idade. Morre Jimmy Ellis, cantor da banda The Tramps. Na última quinta-feira, na Carolina do Norte, morreu o cantor da banda americana The Tramps, Jimmy Ellis, que estava com 74 anos de idade. Ellis faleceu em Rock Hill, sua cidade natal. Era casado e tinha dois filhos. Assina a lua funerária, Best Catholic Funeral, em seu site. Nascido em 1937, Ellis teve o ápice da carreira no final dos anos 70, com a canção Disco Inferno, que foi usada como trilha sonora do filme Os Embalos de Sábado à Noite, que lançou o ator John Travolta. Quer dizer, lançou, entre aspas, porque o John Travolta, junto com a Oliver and John John, tinha feito o filme Grease, nos tempos da brilhantina. Ou Grease, né, nos tempos da brilhantina. The Tramps, surgiu na Filadélfia, e é considerada uma das primeiras bandas de disco music dos Estados Unidos. Com a canção Disco Inferno, eles chegaram à posição no 111, no Billboard Hot 100, em maio de 1978. Aquela música Disco Inferno diz assim A canção Disco Inferno A canção Disco Inferno Silvio Santos muda o visual e assume os cabelos brancos O apresentador mudou o visual no Salão de Aça O impossível aconteceu Aos 81 anos, Silvio Santos parou de pintar o cabelo de Acaju Após muitos anos, o apresentador e dono do SBT Assumiu seus cabelos brancos Ele já começa a gravar seu programa com um novo visual E sem a indefectível cabeleira atingida Após chegar de viagem das férias O dono do barulho foi ao Salão do amigo Jassa Na tarde de anteontem, quinta-feira E fez a cabeça com um novo look Quem ajudou na mudança e postou a foto de Silvio no Twitter Foi Robson, filho de Jassa e também cabeleireiro Atenção galera! Vou colocar em primeira mão a foto de Silvio Santos com o cabelo 2012 Avisem aos amigos, disse Robson que acrescentou Ele chegou de viagem e mudou o visual Será que é os grisalhos que elas gostam mais? E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Advogados de ex-BBB acusados de estupro Entram com pedido de avas corpus A defesa do modelo Daniel pretende trancar o inquérito para encerrar o caso Acusado de abuso sexual logo nos primeiros dias da décima civilização do Rio de Janeiro no Brasil O modelo Daniel Echaniz tenta por meio de seus advogados Uma nova estratégia para se livrar das atuações Seus representantes entraram com pedido de avas corpus Para trancar o inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro Mesmo com o depoimento de Munique Que é uma das penalistas do IB12 A sobrante Daniel Que fez ser cobitada do ex-BBB racista Em uma das festas da casa para ter relação sexual com ela Que estava inconsciente A polícia continuou tocando a investigação E ainda lançou outras duas minuças de estupro contra o ex-BBB Em conversa com o Fuxico Uma das advogadas do modelo A doutora Lucia Negito Disse que o caso está próximo Pedimos avas corpus Com o objetivo de trancarmos o inquérito Ainda não temos resposta definitiva Mas adianta que tudo caminha para um resultado positivo Diz Daniel permanece recluso E o Itam se expor Desde que tudo foi tirado Ou melhor Desde que foi tirado do IB12 Pela produção do Viette Show Mas advogado desta foi que em breve Será concedida uma nova coletiva Será que para anunciar o acionamento do caso A volta para o Viette? Aguardemos Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Morim Edição 1800 e... Desculpa 1903 de hoje Sábado 10 de março de 2012 Fica por aqui um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se você quiser Tchau pessoal Agência de setor aqui Melhor diante A vida abençoada e abençoada A cobertura já é legal contigo hein Assim é Ah papai Fui Tchau Tchau Tchau